O que não vai faltar é animação nesse sábado, já tá até aqui no Portal T5, eu e Ingrid Feijó, Ingrid Feijó e eu, nós estaremos lá com muitas atrações. Forró das Antigas, vai ter forró das Antigas, tchau lá lá, me usa, forró das Antigas lá, vai ter Abizai, é um artista da casa, ou seja, de patos. Atenção mulherada, leva a toalha, porque quando Abizai cantar, as mulherada vai chorar, eita, quem chora é o Zom, viu? Aí ó, aí é bom demais. E ainda o nosso Erivan Moraes do Colo de Menina vai tá lá, trazendo, fazendo parte das atrações desse sábado. O programa aqui começa às 12h30 na TV, atenção, 12h30 na TV, só que a festa já vai começar mais cedo. 11h já começa o Festa na Roça, lá no Tirinete, na praça. Quem é de patos, vai pra praça, 11h já começa a festa. 11h já tem banda tocando, 11h. Eu vou chegar lá de 8h30, tá bom? 8h30. 8h30, eu chego lá. Vai ser na Concha Acústica, ali na Praça de Valdo Mota, ali. Enfrenta o CEPA, o Colégio Monsenhor Manoel Vieira, enfrenta a Igreja da Conceição. Meus amigos, atenção, meus amigos camelôs, tá? Prepara o isopor, porque vai tá de gente lá, e o povo vai dançar um forró, com o colo de menina. É bom demais, Júlio. Vai dançar com a Bizai, forró das Antigas, e tu vai vendendo espetinho. Vai vendendo espetinho. Vai vendendo a latinha. Tô lá. Sábado tem Fertã na Roça. E eu vou jantar sábado, lá em sexta-feira, em sábado, é lá com o Seu Adilson. Lá na Vila Sertão. Seu Adilson, prepara aí, Seu Adilson. Ó, não é novidade, né? Durante todo mês de junho, a Rede Tambaú de Comunicação, ela tá...